Olá pessoal, eu estou fazendo a parte 2 de Matando as Valkyries, eu vou tentar finalizar nesse vídeo, mas eu não prometo, eu não sei se eu vou conseguir terminar, não prometo. Tchau, tchau. 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 Vamos pra Bush Fjellheim Vamos ver se tem uma Valkyrie Vamos matar uma Valkyrie aqui Acho que primeiro eu tenho que matar Eu tenho uma Valkyrie aqui Eu tenho uma Valkyrie aqui Eu tenho uma Valkyrie aqui Pra depois enfrentar a Valkyrie Sério? Não é melhor guarda-forças pro desafio? Vou tentar finalizar hoje isso aqui de matar as Valkyrie Espero que eu consiga mas não prometo Porque falta só mais uma Valkyrie Aí depois eu vou enfrentar a Rainha das Valkyrie Ela é muito difícil É muito forte A Rainha das Valkyrie é muito forte Mesmo com a Armadura de Zeus Eu acho que vai ser difícil Eu vou ter que fazer o desafio de Surte Pra depois chegar a Valkyrie Eu não me engano O porto está fechado Prepare-se garoto Sim senhor Valkyrie 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 Tuma! 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 Dê mais atrás de você! Tuma errada! Tuma errada! Tuma errada! Conseguimos! Foi meio maluco! Legal! Hora do tesouro! Não seria legal achar incenso só uma vez? O cheiro de enxofre enjoa rápido! Eu sei que há muitos desafios! Eu sei que há muitos desafios! Tuma errada em outro nível! Fique pronto garoto! Eu estou! Droga! É do lado direito! Tuma errada! Tuma! Tuma errada! Tum-tum! Tuma errada! Eram! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro portão abriu. Então, ninguém vive aqui, né? Só um gigante de fogo poderia viver aqui. E segundo a profecia, eles só vão voltar no Ragnarok. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outra derrota? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Minha, por que você se sentiu responsável pelo que o Jim fez aos gigantes? Houve um incidente pouco depois que o Unióner foi forjado. Um dia marcou uma reunião automática entre o Jim e os três gigantes. Foi no início da longa queda. Agora não passava em um sonho e os outros nada poderiam acertar o equilíbrio dos Aysk. A gente precisa ir ainda depois. Pobre fase. Há uma linha T. Há uma linha T. Há uma linha T. Pobre fase. Há uma linha T. Há uma linha T. Há uma linha T. Tentando consertar a bagunça feita. Há uma linha T. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, ela é muito forte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Porra! Tchau, tchau! E aí 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 Forra Não, 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 não. Porra! Muito difícil, cara! Aplausos 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 Eu vou tirar uma puta! Cala! 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 Que maravilha! Cala! 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 Vá! 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 O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Aaaaaah! 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 Oh, a mata por uma porrada! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. uau Mãe-me,ガa-ga que é minha hum 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 cê me, mas beco hum 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 oi peraí 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 tu tó hum hum oi Lame, merda! Acabem! Isso é só por mim. Bosta cara, porra, que bosta, que merda, que bosta, que merda, que bosta, que merda, que bosta, que criat danno. Adews, continuo. Não dá para matar essa vagabunda? Não dá para matar essa vagabunda? Não dá para matar essa vagabunda? Aplausos 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 activism